Eu sei o que você quer, você quer aprender a operar no mercado financeiro na Bolsa de Valores. E gostaria de saber o que é necessário para isso, não é verdade? O que é necessário, professor Carvalho, para me aprender a operar no mercado, ganhar dinheiro, resolver meus problemas pessoais, meus problemas financeiros, alcançar, conseguir visualizar, ter uma visão de fora do mundo, enxergar o que está adiante na ponta dos dedos. Estude, estude como se não houvesse amanhã, o segredo é esse, eu sei que é cansativo, eu estudo todos os dias, eu sei o tanto que é cansativo, mas eu também sei a satisfação, o conhecimento da história que eu vou deixar nos meus filhos, o conhecimento não tem preço, a satisfação de você ter aquilo crescendo ao seu dispor, conhecimento. Você vai enfrentar horas e horas, você vai parar para pensar, será que vale a pena? Será que todo esse desgaste, todo este momento, as madrugadas que eu estudo, porque eu não tenho tempo, porque eu trabalho? Você vai duvidar do seu operacional, você vai duvidar da sua essência, vai se perguntar se é capaz, vai pensar em desistir, mas estude, você é um main trader, utilize da sua intelectualidade, o seu destino depende da sua inteligência, estude, estude como se não houvesse amanhã, faça o que for necessário, revise todos os cálculos, sua técnica, revise sua técnica, dia após dia, confie no que faz, não pare de estudar, noite e dia de madrugada, vai valer a pena, vai valer a pena, vai ser cansativo de madrugada, você vai morrer de sono, mas você vai se lembrar que algo muito maior é a recompensa por esse desgaste, você não está aqui para ser um trader, você está aqui para ser um main trader, estude, torne-se um main trader. Tchau, tchau.